Música Meu bem, vi tão melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos e vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso me chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi, este é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só gostei Meu bem, acho que posso me chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi, este é o amor que eu reconheço 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 Este é o amor que eu reconheço